Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nori Included na nossa base das criações e aparentemente tá indo tudo bem. No episódio passado eu deixei, comecei lá a fazer o processo ali que eu tô pretendendo, deixa eu ver quantos caniços eu tenho, 90, dá pra 2, 4, 6, 8, preciso de 100 pra construir todas as camas, mas beleza, eu vou começar já a fazer isso, aí conforme for saindo o caniço eles vão, estruturas, camas, a caminha de madeira, bem feitinha essa cama é do mod de madeira, beleza, já pus pra secar já o que tava errado aqui na parte de baixo, então já posso fechar isso aqui de novo, assim, já foi, não, depois as camas, 90 caniços, 1, 2, alguém vai ficar sem cama, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas já já vai ter o caniço já pra isso, aqui eu tinha perdido o acesso, né, pra esses caniços aqui, por isso que não tava dando pra, não tava contabilizando, eu tinha fechado aqui essa parte de baixo, ó, aqui, já iniciou o processo já aqui que eu tava querendo fazer, tá vendo, tem 3 líquidos aqui, ó, por que que eu não enchi de um líquido só, porque senão ia ser muita água, né, é, esses dois líquidos aqui, eles não congelam, né, e a água poluída eu posso colocar ela até menos 20 que ela não congela, já tá com 62 quilos aqui, eu vou deixar mais ou menos meia tonelada por bloco aqui, eu tô trazendo a água direto lá do banheiro, né, direto desse, desse aqui do, esse reservatório de líquido aqui do banheiro, eu tirei o daqui de baixo e coloquei um aqui atrás pra todo líquido errado vir pra cá, ó, e aí se tiver espaço pra entrar, entra algum líquido aqui também, mas eu posso tranquilamente, por exemplo, é, tirar essa ponte daqui, colocar ela aqui, por exemplo, e arrancar isso aqui, ó, que tá me atrapalhando, né, no caso aqui, porque fica, é, intercalando, mas só aqui eu tenho 71 toneladas só de água poluída, então não vai ter nenhuma água que vai sair errado aqui, sempre a água poluída vai ser filtrada pra baixo. Bom, vamos lá, o que que falta aqui nesse pedaço aqui pra eu continuar o meu projeto? Tem que tirar esses gases aqui que estão errados aqui, ó, tá vendo? Tem quatro tipos de gases aqui e eles nunca vão ser, é, comprimidos aqui no canto, porque, é, são gases, né, então eles não vão ocupar o mesmo espaço. Então a única maneira de eu comprimir esses gases aqui é construindo blocos aqui em cima ou bombeando eles, né, mas aqui é muito mais fácil construir os blocos. E aí eu venho depois e só deleto eles e aí eu deleto os gases junto. Vamos tirar essas tranqueiras daqui de dentro. E aí eu venho aqui pra tirar, já tira, já manda embora. O que mais que falta aqui? Os blocos, aí vai isolar. Tá tudo parado aqui, minhas plantações, inclusive deixa eu até desligar... Esses daqui, pra eles pararem de entregar. Apesar que por enquanto eu não preciso desligar, porque ainda tá, ainda tá, a temperatura ainda tá boa, né? Esses aqui de baixo aqui eu ainda posso manter. Estão a 26 graus, vai demorar muito pra subir 10 graus isso aqui. E esse aqui ele pode ir até 40, né, até 65, desculpa. Então aqui mantém. É só esses aqui mesmo pra eles pararem de entregar a terra. Vamos colocar a prioridade 1 aqui. Assim. Aí, beleza. Construiu aqui, agora eu removo esses blocos. Enquanto vai enchendo de água, eu já... opa. Enquanto vai enchendo de água, eu já vou preparando o que eu quero fazer aqui. Falar em preparação, eu já poderia começar a minha preparação pra tomar conta dessa parte aqui de baixo aqui do mapa, né? Eu tava pensando... E vai ser meio complicado entrar aqui embaixo, viu? Ó, tem dióxido de carbono aqui e aqui não tem nenhum gás. Eu posso me aproveitar da mecânica dos... Ó, tem só de sal aqui, tem 2 toneladas, ó, de sal gasoso. Tem 5 toneladas, mais de 5 toneladas aqui, ó. Só de sal. Pra eu tomar conta desse espaço aqui, vai ser muito mais fácil eu descer isso aqui, né? Descer esse material e trabalhar com turbinas desse lado e desse outro lado pra deletar calor. A ideia dessas turbinas aqui embaixo aqui vão ser deletar calor. Então elas vão transformar calor em energia. Mas aí eu preciso fazer uma série de ajustes aqui pra que isso aconteça da maneira correta, né? Então vai demorar um pouquinho ainda. Por enquanto vamos nos ater a esse projeto aqui. Essa bolha barulhenta aqui tá arregaçando aqui. Só que ela vai morrer, né? Quer dizer, ela não vai... A bolha... é complicadíssimo criar bolha por esse motivo. Você não consegue manter um viveiro de bolha, porque se ela não estiver com a bolha príncipe, ela não mantém a criação. E pra você ter a bolha príncipe, você precisa que a bolha normal... Aqui, ó. Bolha príncipe, ó. Você precisa que ela não esteja com a bolha príncipe. Então você precisa de um viveiro de bolha normal pra gerar a bolha príncipe. E de um viveiro de bolha príncipe pra repor as bolhas barulhentas e as bolhas densas. Então são quatro viveiros no total se você quiser pelo menos ter um pouco de controle. É meio chatinho mesmo, tá? Mas dá pra fazer. Ó, já tem 230 quilos já aqui de água poluída. E aí a gente vai resfriar essa água aqui, ó. Essa água aqui a gente vai resfriar. Deixa eu até começar a fazer a preparação dos canos pra isso. Porque isso aqui vai funcionar da seguinte forma. É... Eu vou passar esse cano aqui... Ele vai ser de obsidiana. Porque ele vai passar no pé desse... Esse aqui vai ser a volta, né? Não, então a volta é aqui mesmo. A volta tá certa. É por aqui mesmo. Esse aqui... Eu consigo passar ele por aqui. E aqui eu consigo pôr uma ponte dupla pra cá. Pra dar o retorno aqui, ó. Então, esse cano vai conectar aqui. E esse cano aqui... Conecta aqui e não existe mais. E... Tem aqui... Por enquanto, aqui vai também parar um pouco a produção do petróleo. Vou manter esse cano radiador ali dentro. Depois eu vejo o que eu faço com ele. Mas isso aqui vai acabar aquecendo, né? É até perigoso isso aqui aquecer muito. Porque... Pode gerar vapor aqui e dar um baita trabalho depois. Então, acho que eu vou desligar... Essa daqui só por enquanto. Enquanto eu estiver fazendo esse processo aqui, eu vou deixar ela desligada. E quanto de água poluída aqui pra retirar? 300 quilos ainda. Beleza. Ok. Vamos ver como é que estão os canos aqui. Aí esse cano aqui vai pro lugar aqui. Esse aqui... Não existe mais. E aqui vai ter uma ponte dupla. Que vai levar a água fria pra lá. Assim. É isso, né? É isso. Agora eu tenho que pensar... Nos retornos. Fazer isso. Esses canos aqui... Tem mais... Mais... Se eu tirar esse petróleo daqui, vai me dar um pouco de trabalho também. Aí é melhor esvaziar o cano. Vaziar ele vira garrafinha. E aqui também. E aqui também. Beleza. Temos aqui 300 quilos por bloco. Mas na ponta ainda está em 214. E... Tá. 40 graus a temperatura. Essa água aqui... Eu não sei se foi uma boa ideia ter colocado 3 líquidos aqui, viu? Porque eu posso tanto bombear a água gelada, quanto eu posso puxar de dentro do cano. Só que depois eu tenho que devolver. Ou não, né? Eu posso fazer outro sistema de cano. Mas aí eu tenho que pôr ida e volta. Eu sempre tenho que pôr uma volta aqui, ó. Então vocês vão entender o que eu tô querendo dizer mais pra frente. Mas eu sempre tenho que pôr um retorno. Porque a água não pode ficar lá embaixo. Tem que dar um lugar pra água sair daqui. A água que vai controlar a temperatura, né? E as camas? Foram feitas todas? Ah, já foram feitas todas as camas. Beleza. Bom, todo mundo agora tem onde dormir. 16 duplicantes. Tudo certinho. Tem larva demais aqui, né? Eu acho que o meu abatedor aqui, ele tem um defeito. Aparentemente, ele não mata... Ele não mata... Filhote. Não mata filhote. Olha lá. Ele não conta, ó. Não tem tarefa pendente, ó. Enquanto o filhote não crescer, não vai vir nenhum duplicante aqui pra... Opa. O máximo. Pra não parar de vir criatura pra cá. Beleza. Filhote não mata. Aí complica, né? Aqui tem tubulação de tráfego. Por isso que tem esse sinalzinho aqui marcando. Não deveria ter mais, né? Essa tubulação aqui. Vou tirar ela. Volta de água acumulada já aqui. Como é que tá aqui? Minha água fala nisso. Tá dormente. O outro tá ativo e eu tenho 53 quilos de hidrogênio por bloco. Posso começar a bombear essa água aqui. Eu tô aguardando encher aqui embaixo, tá? Então a gente vai fazendo outros detalhes enquanto isso. Vou puxar essa água pra lá. Assim, ó. Tem um fio aqui perto. Sempre tem fio, né? Esse aqui é o da cozinha. Eu prefiro não usar. Tá bombear essa água. Tem algum líquido aqui que... Posso me atrapalhar? Tem petróleo. Tem 21 quilos aqui. Aqui eu seco com a mão. E aqui eu também consigo secar com a mão. A água... Não, não. Chega. A água é o líquido... Mais tranquilo de trabalhar. Tá bombear. Tá bombear. Beleza. Agora eu começo a puxar essa água aqui. Já direto pra produção de oxigênio. Ela já não fica me atrapalhando tanto assim. Me deram a ideia de eu colocar o... O que é que não vai entrar mais? De eu colocar o abatedouro aqui embaixo. É uma ótima ideia mesmo. Mas eu vou fazer isso depois. Vamos lá. Como é que tá a temperatura aqui? Ó, ainda tá em 25 graus ainda aqui dentro. A temperatura não subiu 1 grau. Subiu nada ainda a temperatura. Beleza. Vamos lá. Água salgada tá entrando aqui. Ih, rapaz. Vai dar ruim aqui. Tá condensando a água aqui, ó. Tá condensando a água salgada. A água em cima da água salgada. E tá puxando pro... Não sei o que podia acontecer. Vou ter que cortar aqui. Vou ter que dar o players aqui, ó. Fazer aqui, tipo... Olha lá, tá vendo? Tá condensando esse vapor aqui. Depois de tanto tempo ele começou a resfriar essa área. Pra esse vulcão, pra esse geyser voltar ainda falta 21 ciclos. Eu tenho que separar isso aqui. Isso aqui eu fiz logo no começo da base. Depois a gente vê isso. Contar aqui já, 400 kg. Aqui é onde vai resfriar. Então aqui dentro eu vou precisar de algumas placas de condução térmica. Pra manter essa temperatura igualada. Então vai ser um caixotão de gelo, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra construir placas de condução térmica. Eu gastei bastante... Alumínio lá embaixo, mas eu tenho muito ainda. Ficou assim percalado. Ô, Marcelo. Lembrando, não encoste as placas de condução térmica. Os blocos adiabáticos. Já falei isso um milhão de vezes. A não ser que seja bloco adiabático de isolante. Mas mesmo assim vai estar tendo condução pra ele. Só que vai demorar um século pra ele aquecer, né? Mas vai ter. Se eu não me engano ele tá bugado ainda. Acho que ele ainda tá bugado, né? Porque pode encostar no isolante sim. E aqui tá bom. E essas daqui saem todas, né? Duas de fundo. Nossa, aqui durante a live me deu um trabalho. Só falta de atenção, né? Eu tava colocando as placas de condução térmica puxando o calor de cima pra baixo. Aí o vapor nunca condensava. Aqui. O que eu posso fazer? Posso usar... Tá mil graus isso aqui. E aqui tá no vácuo. Se eu quebrar aqui... Eu consigo deletar todos esses gases aqui, ó. Depois tirar esse líquido daqui. O problema é aqui, né? Gases pesados... Não vão me atrapalhar. Porque o vapor vai ficar pra cima. Beleza. Quantos quilos tem aqui? 531. 508. 419. 420. Tá subindo aos poucos. Já chega, né? Vamos ver se tem algum cano aqui que vai me atrapalhar. Já vamos removendo já. Esses canos errados aqui. Essa água poluída tá indo pra fabricação de fertilizante. Depois a gente vai puxar um cano pra ela, então... Os canos já começam a sair fora. Esses aqui também que estão atrapalhando. Esses daqui eu vou deixar... Vou tirar tudo, depois eu reconstruo. Eu vou deixar os de irrigação. Sai tudo. Isso aqui. Aqui. Sai aqui. Sai aqui. Tem que refazer. Tem que refazer. 50... 446... Tá bom já. Tá ótimo. 1.5 tonelada aí de água já. E aqui vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro eu vou tirar isso aqui. Isso aqui vai passar a ser... Alumínio. É alumínio aqui, né? É alumínio. Essa ponte vai sair também. E essa tubulação aqui. Tá tudo. Tá certo? Tá certo. Fiquei trabalhar aqui. Tudo bom, hein? E aqui, uma linha reta... Vai ficar girando... A água muito gelada. Alumínio, claro. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui. Pra resfriar essa caixa aqui. Aí, repor essa água aqui com uma ponte longa, né? É só repor essa água poluída aqui dentro. Essa água poluída que tá aqui dentro... Ela nunca... Vai ter alguns lugares que eu vou ter que tirar que eu vou usar, provavelmente, reservatórios. Ou um reservatório. Não tive a ideia de pôr um reservatório aqui dentro agora, hein? Eu pôr um reservatório aqui dentro... Eu consigo ficar... Olha, é verdade. Eu consigo pôr um reservatório aqui dentro e ficar girando essa água aqui. E desse reservatório vai sair... O que eu preciso, é verdade. Pronto, resolvido. Vai ser um reservatório aqui. Eu tenho aqui que vai... Dá pra fazer aqui de aço. Tem que ser de aço, né? Meio é aqui, ó. Então, isso aqui. Vamos pôr uma certa quantidade de água dentro dele. Interessante isso aqui. Fica extremamente frio aqui no meio. É isso mesmo. Aí os canos aqui vai ser o seguinte. Como é que eu faço pra dar retorno aqui agora? Porque o que vai acionar vai ser a automação. Então, aqui vai ser obrigado... Eu ter um cano passando assim. Por aqui. E o outro por aqui. Aqui vai ser obrigado. Agora... Deixa eu dar um clears aqui, porque tá... Enchendo esse gel... E ele já vai enchendo com uma água geladinha já, né? Esse aqui entra aqui. Ele vai até lá. Como é que eu vou fazer ele retornar de um jeito que não me atrapalhe aqui embaixo? Só se eu colocar pontes puxando o líquido daqui pra baixo... É, eu acho que é a melhor opção. Coloco pontes aqui e aqui embaixo eu faço o sistema com as válvulas. É, acho que é a melhor opção. Eu vou até construir já aqui embaixo aqui os andames pra eu poder trabalhar. Acabei de vislumbrar melhor aqui. Faço os andames aqui. Removo estruturas aqui. Eu consigo trabalhar essa parte de baixo aqui agora. Deixa eu carregar aqui. Sei lá, umas 10 toneladas. Acho que é mais que o suficiente, né? Mas também se precisar, a qualquer momento eu posso repor essa água. A qualquer momento mesmo. Será que eu preciso mexer na parte de baixo mesmo? Eu não tô pensando direito aqui. Deixa eu ver. Ó, se a água sai daqui. Ela entra aqui. É, eu vou ter que pôr uma ponte aqui por cima pra essa água voltar por aqui, né? É, eu vou ter que pôr uma ponte mesmo. Vai ter que ser ponte. Ou eu deveria ter trabalhado com 3 de altura. É, é isso mesmo. Beleza. Então esse cano... Desce aqui. Passa por aqui. Aqui vai ter uma ponte. Lá. Ele encaixa aqui de volta. É... Esse encaixa aqui. Esse encaixa aqui em cima depois que tiver com a quantidade de água que eu quero. Vai ter uma ponte. Assim. Acredito que seja isso. Foi bem a ideia que eu tive no início. Mas é a ideia que tá sendo desenvolvida nesse momento. Vou colocar alguém pra seco. Tirar a ponte, né? Tirar a ponte, né? Aperta essa ponte aqui. Ela pra lá. E qual que é a minha ideia aqui? Agora eu tenho aqui vários pontos aqui que eu posso tirar... É... Água. E retornar a qualquer momento essa água aqui pra dentro pra ela ser resfriada. Certo? Porque aqui isso aqui vai ficar trabalhando o tempo inteiro aqui. Esses resfriadores aqui. Eles vão trabalhar a menos 6. Vão ser extremamente frios mesmo. Então aqui é menos 6. É menos 6. É menos 6. Essa é a temperatura que eles vão trabalhar. Então essa caixa aqui vai estar sempre gelada. Essa caixa aqui. Essa é a ideia. Ela vai estar sempre gelada. Então as válvulas que vão ter aqui embaixo. Elas vão ser ativadas por... É... Por horta. Então cada horta vai ter o seu sensor de temperatura. E vai puxar a água que vai puxar a temperatura que vai puxar a água que quer lá pra dentro pra resfriar. Essa... Essa foi a ideia original. Mas eu não imaginava fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui agora. Mas me parece ser a melhor ideia. Porque mesmo eu colocando a ponte dentro do bloco adiabático. Vai chegar um certo momento que o bloco adiabático vai igualar a temperatura também. E ele transfere a temperatura muito devagar aqui pra fora aqui. Ainda mais se o diferencial for baixo, né? For pequeno. Transfere mais lento ainda. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com pontos aqui, ó. Vou dar uma ideia pra vocês. Espera aí pra o pessoal não ficar vendido do que eu tô fazendo. Opa! Eu queria ter feito isso aqui em live. Mas infelizmente essa semana aqui eu me lasquei. E aí o retorno. Eu posso colocar todos os retornos lá por baixo. Porque eu tenho que devolver essa água de novo pro sistema, né? Pensar. Ó, essa água vai entrar aqui, vai vir por aqui, vai descer, vai dar a volta, vai pular aqui. É, fiz errado, né? Essa ponte aqui. Vou ter que dar um espaço a mais. Ponte aqui tá errada. Porque aqui é a saída. Então, aqui é a entrada. Não, então, o caminho da água é esse aqui, ó. Você vem aqui, faz a volta aqui. Aí aqui a ponte é ao contrário. Presta atenção. Monta essa ponte. Aí ela vai entrar aqui, vai dar a volta. Vai subir aqui. Esse é o caminho da água. E vai entrar de novo aqui nesse reservatório e vai ficar nesse ciclo infinito aqui. Isso aqui. Beleza. Assim, ó. A ponte vai ficar do lado certo. Assim. Então, a qualquer momento, Eu posso repor essa água aqui, se eu utilizar as prioridades da maneira correta. E como é que eu faria isso? Eu tenho que usar uma ponte ou... Simples. Bem simples. Faço um clears aqui. Aqui eu coloco uma válvula de líquido. Assim. E aí, como é que vai funcionar? Como é que funciona a prioridade dos líquidos no cano e nos gases? A prioridade vai ser sempre do cano aqui. Então, o meu retorno vai ser aqui. Toda vez que estiver entrando água no sistema, não vai estar descendo água aqui, ó. Na válvula. E aqui vai ser o meu retorno. Deixa eu até puxar um biquinho pra baixo aqui, pra eu não esquecer. Aqui vai ser o meu retorno da água pro sistema, pra... E aí, toda essa área aqui embaixo, aqui, vai ser um espaguete de cano gigantesco. Mas gigantesco mesmo. Isso é coisa chique. Tá isso aqui, aqui, parece que terminarem de... Dessa parte de baixo. Beleza, então agora que vocês já tem uma ideia, mais ou menos, do que eu vou fazer... Ó, aqui, deixa eu só finalizar aqui. Tá vendo que eu pus uma ponte aqui, então isso aqui sai. Tá aqui. Então pra cada horta que eu for fazer o controle da temperatura, eu vou ter o quê? Porque eu vou ter um interrompedor. Assim. Vou ter um interrompedor. Então... Aqui, eu coloco um cano. A ponte sempre vai puxar a prioridade, né? A ponte sempre vai puxar a prioridade pra ela. E aí, toda vez que um local precisar de temperatura mais baixa, por exemplo, aqui dentro, ó. Aqui. Eu posso colocar umas placas de condução térmica pra regular essa temperatura. Mas aqui dentro vai ter um sensor térmico. Aqui dentro, por exemplo, aqui... Aqui eu não posso construir, né? Tipo, aqui no meio, vai. Um sensor térmico. Esse sensor, ele vai estar ligado... Aqui nesse interrompedor. E esse interrompedor, ele vai dar... Essa saída aqui. Pra cá, pra baixo. Assim. E eu posso usar até... Deixa eu ver. Eu poderia até melhorar isso aqui, colocando mais válvulas centralizadas, né? Mais... Mais centralizadas não. Como é que eu diria? Dedicadas, né? Válvulas dedicadas pra cada um. Mas eu acho que não precisa. Porque como eu tenho a ponte dupla, eu posso pular dois canos sempre. Então, isso aqui viria assim. Aqui ele passaria com canos radiadores. Pra resfriar essa área aqui dentro. E daria saída no retorno. Provavelmente eu colocaria ela do outro lado. Não sei. Mas seria mais ou menos isso aqui. Aqui, por exemplo, eu controlaria assim, ó. Talvez que a temperatura aqui fique acima de... 63, vai. Ficou acima de 63. Ele vai mandar um sinal verdadeiro. Porque só vai até 65 aqui, né? Acabou a água salgada. Por isso que faltou irrigação aqui. Então, toda vez que a temperatura aqui chegar acima de 63. Ele vai abrir a válvula e vai descer uma água geladinha. Vai passar por aqui por dentro. Quando a temperatura for abaixo de 63, ele já vai fechar a válvula. E a água só vai continuar passando e vai embora. Entendeu? E aí o cano vai ficar vazio de novo. E vai ficar nesse ciclo infinito. Todas as plantações. Todas as plantações. Eu só não sei se vai ser necessário fazer dedicado um pra cada. Eu acho que não, viu? Acho que não vai ser necessário dedicado um pra cada, não. Posso, por exemplo... Hum... Como é que eu posso fazer isso aqui? Bom, depois eu vejo. Por enquanto é isso aí. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.